Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Meninos, eu dei seu vídeo aí porque aqui tá muito corrido pra mim e eu quase não dou tempo pra fazer vídeo pra vocês, tá? Mas pra quem tá chegando agora, quem ainda não me conhece, meu nome é Selma, osteologista e mora aqui na cidade de Cocalinho, no Mato Grosso. Gente, não repara a cara hoje não, tá? Tem espinha aqui, eu andei mexendo aqui. E hoje, gente, eu tô fazendo foto, então eu resolvi não fazer maquiagem, porque eu vou mexer com peças, então pra evitar de passar a mão no rosto, pegar nas peças e acabar sujando, então eu resolvi não fazer maquiagem, tá? Meninas, e a dica de hoje? Eu tô fazendo fotos baseadas no Pinterest. São fotos bem interessantes, super fáceis de ser produzidas, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que eu tô usando, eu fiz um cenário aqui na loja, tirei umas peças da parede, porque é a única parede branca que eu tenho onde fica a minha zarara. Eu tirei essas peças pra poder montar um cenário super simples, tá? Que dá pra você montar na sua casa mesmo e fazer umas fotos bem atrativas. Pois eu tô usando a minha parede. Aí eu pesquiso um look, deixa eu explicar pra vocês também, né? Eu pesquiso um look e com esse look que eu pesquisei, eu vejo o que eu tenho na loja mais ou menos parecido em questão de cores, pra montar esse look. Agora mesmo, eu tô fazendo fotos preta e branca. Bem básica, simples, mas depois eu vou fazer com outras cores, tá? Por enquanto eu tô fazendo. Esses dias eu fiz também, até comecei a gravar pra vocês, mas meu telefone tá uma benção, ele tá esquentando. E acaba, eu perdi o material tudinho. Tive de apagar tudo porque não suportava. Trava o telefone. Não fazia nem áudio, não fazia mais. Aí eu tive de apagar tudo. Então hoje eu vou fazer de novo esse vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar alguma das fotos e deixei pra vocês verem. Hoje eu tô fazendo preto e branco. E depois eu coloquei um rosa ali. Eu vou ver as cores que eu tô tendo aqui na loja pra mim fazer. Vocês vão lá no Pinterest, baixam o aplicativo do Pinterest. Super simples. E pesquisa como combinar cores pra fazer foto no manequim. Mais ou menos isso que eu tô fazendo. É porque eu saí da página aqui do Pinterest. Aí eu vejo as cores que eu quero, que eu tenho disponível na loja. E monto o look com isso aí. Faço vídeos, faço fotos. Gente, tá dando um resultado incrível. Vou mostrar aqui pra vocês. Tchau. O que é que você quer? Tira aquele canal do Beerslam primeiro Vou colocar os outros Tira aquele canal do Beerslam Oi meninas, voltei, gente, tudo até agora enrolado aqui da loja Parei de fazer as fotos ali, eu fiz só, acho que dois looks Porque eu fiz a faxina do outro lado aqui do cômodo Porque é tipo um depósito de bagunça A sala do meu pai, ele não usa a sala não E aí eu guardo os cabide, nem muito de bagunça E hoje o Marmeanora resolveu que ela queria um móvel que tava ali sem utilidade nenhuma Pra ficar guardando bagueira na verdade Aí ela pediu pra mim, eu dei pra ela E nós fui tirar esses trem pra fora E lavar tudinho ali, depois eu vou mostrar pra vocês E aí ia acabar que eu enrolei até agora Não consegui terminar as fotos Porque nós fui lavar, arrumar os trem tudo no lugar de volta E aí acabar que a tarde chegou, eu não consegui nem fazer foto Hoje é sábado Mas tá tudo bem Vou virar aqui, vou mostrar ali pra vocês como que ficou agora Agora dá pra mostrar Gente, tá uma bagunça Eu tava na hora do meu pai me despejar Porque, meu Deus do céu Lá em casa, gente, não tem espaço pra colocar Se Deus quiser, futuramente minha casa vai tá pronta Eu vou fazer um combo só de bagunça Porque eu, pelo amor de Deus Deixa eu virar aqui e vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Ali é a cozinha do meu pai E aqui é a sala, né? E tava uma bagunça Que só Deus na causa Aqui tinha um móvel, não sei se vocês lembram Algum vídeo aí tem E aí, ficava cheio de caixas E tudo Coloquei dentro daquele negócio ali as caixas Que sobrou Algumas, o resto eu joguei tudo no lixo Ainda tem essas caixas aqui, ó Que é Negócio de pedaria Coxinha de corico nos mais Ali é o manequim do masculino Ali é caixa que tem Caixa que eu comprei pra vender na Shopee Depois eu acabava de vestir Isso aqui é uma máquina da minha mãe É uma máquina Verlock E aqui fica os cabides, ó Ai Deu até alergia em tanta poeira Aqui é os cabides aqui da loja Que não usam Porque eu tenho 430 cabides Aí como eu tirei as aradas da altura Sobrou todos esses cabides aqui E mais esses aqui Que no caso não usam Aqui fica o roteador Tanto é que quando meu pai foi pintar, ó Ele não pintou essa parte aqui Por causa do roteador É na internet lá da loja Que o rapaz colocou aqui Por conta dos cabos Pra não descer lá em cima do fogo Mas na hora eu vou tirar um tempinho Vou passar uma tinta aqui Pra não ficar tão feio desse jeito aí Mas aí nós lavamos tudo isso aqui O piso do meu pai é vermelho, tá? A gente lavou tudinho Ficou até melhor Mais espaçoso Lavou os manequim também E aí ficou assim, ó E aí acabar Que eu não fui fazer As fotos Eu comecei E não terminei Hoje também paradinho Aí eu fiz algumas fotos Depois vocês vão olhar Lá no meu Instagram Lá que vocês vão ver Agora eu vou Voltar a manequim pro lugar Só que eu vou trocar elas E deixar igual tava Cá, essa de preto e branco Lá na frente lá Não sei se não é Eu gostei da vitrine pra vocês E colocar essas roupas aqui No lugar de volta Aliás Acabar que eu não fiz a rosa também, ó Tirei a rosa pra fazer Acabar que eu nem fiz também Vou deixar pra Segunda-feira vai chegar a mercadoria Eu acho Aí eu vou aproveitar e faço Faço assim, ó Preto e branco Oi, gente Tão paradão Até lá no bar Tem ninguém Tô até pensando De ir embora mais cedo Porque minha bomba Estragou da cisterna E eu tenho que levar Uma fita Pro eterno Arrumar a bomba E eu Voltei Gente, eu acabei De organizar a loja Coloquei as peças Todas no lugar Já de volta Voltei as manequim Pra vitrine Até coloquei uma jaqueta dessa vez Pra ficar mais diferente Coloquei um chapéu Pra ficar É a vitrine agora No final de semana Vou trocar ela Provavelmente Segunda-feira Ou quarta-feira Vai dar coragem Mas arruguando Tudinho já As coisas no lugar Só consegui fazer duas fotos Porque aí eu fui da faxina Foi até bom Porque não tava nem de plano Dar faxina hoje E ia deixar pra outro dia Sei lá quando Mas minha nora queria o móvel E aí ela pegou Acabou me ajudando Foi bom Porque ficou tudo limpinho lá Deu uma organizada boa Graças a Deus E aí ficou até ótimo também Em questão de organização Dos treinados Então, beleza Aí eu consegui fazer Somente duas fotos Ah, gente E uma coisa bem interessante Que sempre eu vejo As minhas falam Ah, eu tenho vergonha De fazer foto repetida Tipo assim Eu fiz essa foto Postei Não consegui vender Aí eu fico com vergonha De fazer de novo Gente, não tem nada a ver Você pode fazer essa foto Quanto vezes for preciso Você precisa vender seu produto Então pode mostrar essa foto De várias formas diferentes Muda o cenário Faz fotos externas Faz foto no cabide Faz vídeo Faz no corpo Mas faça Eu não tô nem aí não Eu faço isso Já fiz foto desse vestido Se vier no Instagram Vai ver que tem foto dele Já fiz foto dessa blusa Em outras Outras composições Então geralmente eu gosto De pesquisar no Pinterest Ver o que eu tenho E o que dá pra mim Fazer combinações Gente, dá pra fazer Inúmeras combinações O problema é Tempo que não teve Mas eu vou continuar fazendo Entendeu? Mas fica a dica aí pra vocês Que quer fazer fotos diferenciadas Que muitas das vezes Fica cismada Em fazer combinações de cores Ah, eu não sei qual cor Combina com qual Vai no Pinterest Gente, não tem coisa melhor Prático e de graça Lá você pode pesquisar Vários looks E fazer várias combinações Diferentes De vestido Até pra você montar vitrine Ah, eu quero montar vitrine Mas eu não sei Eu tenho várias manequins Como é que eu monto Essas vitrine? Lá, gente Tem cada vitrine Que eu fico encantada Cada uma mais linda Do que a outra Aliás, lá tem de tudo Que você pesquisar, né? De decoração pra cima Tudo você vai encontrar É tipo assim Igual o YouTube Tá melhor ainda, né? Porque ela é bem mais prática Então, gente Use o Pinterest A seu favor Faça fotos bem interessantes Faça vídeos Que isso desperta O interesse do cliente Agora mesmo Eu tô com a vitrine ali Preto e branco O short tinha um cinto branco Até eu tirei Deixei aqui Porque eu coloquei outro no lugar Eu tirei o cinto branco Coloquei um cinto preto Montei o look lá Gente E chamou a atenção A moça perguntou Até pelo Instagram Tá em casa ontem Ela ligando Perguntando Que hora que vai A loja tava aberta Que ela queria o short Que tava na vitrine Simplesmente Uma mudança que eu fiz Tirei o cinto Dele que era branco E coloquei um preto Que deu um destaque Mais interessante E a moça gostou pra caramba Então pequenas mudanças Que você faz Alterações nas fotos O jeito que você postou Essa foto Desperta o interesse Do cliente Muitas das vezes Você posta Nem todo mundo consegue Ver essas fotos Que você postou E aí Você vai posta de novo Essa pessoa pode ver Talvez aquele dia Que ela olhou Não tinha interesse Não era Ela não tava precisando Mas agora ela precisa Então Posta sim Tá Não custa nada Você fazer isso E você conseguir Vender seus produtos Faz composições diferentes Vê as cores Que você tem Mistura Verão com inverno Tá Dá super certo Igual Vocês viram ali Peguei um vestidinho De verão Coloquei uma meia calça preta Aí já ficou mais Com cara de inverno Porque aqui começou um frio Tem dia que tá frio Tem dia que não tá Mas dá pra você Fazer essas misturas De repente você tem uma saia Que dá pra colocar Com a meia calça De repente você tem Uma blusa de manga comprida Dá pra você colocar Com shortinho Uma meia calça por baixo Então gente Dá pra fazer essas misturas E conseguir vender Os seus produtos Com certeza Tá Eu vou deixar as fotos Aí pra vocês verem Das que eu fiz anterior E acabar Aquele dia Porque excluiu o vídeo Que meu celular tá Esquentando E travando Tá pedindo um novo Mas não sei quando Eu vou poder comprar Pra agora não Que tem outros planos Pela frente ainda Mas é isso aí Gente o vídeo hoje É bem curtinho Tá Ah deixa eu mostrar Aqui pra vocês Chegou umas Minhas calças Porque como eu tava Fazendo com as minhas calças As meninas queriam Aí eu peguei Essas minhas calças aqui Elas são grossas Tá Igual aquela Que tava lá na manequim Eu peguei Três Que é pras clientes Aquelas Até esqueci de avisar A moça Que tinha pegado Meia calça A moça tinha pedido Peguei só três Porque eu já tenho Uma que tá na manequim E mais três Essas três aqui É pra vender Aquela eu vou deixar Só pra mim fazer Fotos também Que dá pra fazer Uma foto muito bonita Bem interessante Tá Meninas Esse foi o vídeo de hoje Eu não tô podendo Falar muito Eu tô fazendo Um canal no dente Pensa no dente Chato Nossa senhora Até uns dias Que eu tô mexendo Nesse dente Pra fazer canal É dois dente Ontem me deu trabalho Pra nem conseguir dormir De noite Porque eu fiz um E ficou o outro Que tá com cura cheio Pra fazer Semana que vem Tem que terminar De fazer E me incomodou Pra caramba Tanto pra caramba Poder nem conversar Muito Gente Mas muito Obrigada a vocês Agora eu vou pra casa Porque eu tenho De fazer uns Concertos A bomba Da cisterna Não quer jogar água Pra cima Porque lá em casa A gente não tem Água da rua Água tratada da rua Porque é Assentamento Então é água de poço E minha bomba Não quer jogar Pra caixa E o eterno Vai ter Aí eu comprei uma bomba Comprei uma bomba Ontem Ele veio Agora ele vai Instalar ela Tem que levar uma fita preta Pra poder isolar Os fios Pra poder instalar Mas tá tudo bem Graças a Deus Quero começar a fazer Uma horta também É muita coisa pra fazer Chega final de semana A gente acha que descansa Lá em casa Não Lá em casa Final de semana Que trabalha mais ainda Porque é o único dia Que eu tenho tempo Mas tá tudo bem Graças a Deus A loja tá bem Tá meio paradinha As vendas agora Esse finalzinho De meta do mês Porque vai começar A temporada já Agora no próximo mês Começa a temporada Então as pessoas Segura Porque quer comprar Roupas novas Porque vai ter Acho que é 12 shows Então as pessoas Ficam segurando Mas eu entendo Isso aí Se Deus quiser Logo vai começar a melhorar Gente Um beijão pra todo mundo Muito obrigada a vocês Que querem assistir os vídeos Muito obrigada a você Que tá chegando aqui No canal também Seja muito bem-vindo Não se esqueça De se inscrever Deixar um like pra mim E se você puder Compartilhar o vídeo Tá bom Beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Meninas Aí vai ficar assim Porque o blaze Que eu tenho aqui É muito grande Pra colocar naquela Plus size ali Verso 52 Então vai ficar frouxo E aquilo lá É G Mas só que nela Também não serve Aí eu coloquei Essa jaqueta preta E dar uma agasalhada Lá direitinho Pra não ficar torta Mas vai ficar assim A vitrine Com essa composição O que vocês acharam? Por hoje vai ser Desse jeito aqui Vou arrumar aqui Porque tá uma bagunça Tem cabine pra todo lado A arara aqui Da roupinha infantil Tá bagunçado E vou voltar elas Pro lugar Pra tudo certinho Tchau 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 Tchau